Análise Política, com Orion Teixeira. Olá, Orion. Muito bom dia pra você. Bem-vindo. Obrigado. Bom dia, Luciana, Lucas, Murilo e ouvintes e espectadores da Band News. Prazer voltar a falar com vocês. Prazer sempre todo nosso. Orion, o nosso assunto hoje são dívidas, né? Pelo menos a dívida do governo do Estado com a União. São números exorbitantes, não é isso, Orion? Pois é, Luciana. Aconteceu ontem a primeira audiência pública e o primeiro grande debate sobre a dívida de Minas e o projeto do governador Romeu Zema, do Partido do Novo, de adesão ao regime de recuperação fiscal. É bom se acostumar aí, nosso ouvinte, porque esse tema aí, a gente vai trabalhar nele exaustivamente até o final do ano. Era o que faltava nesse meio político aí, que é o maior desafio econômico, financeiro do Estado, um debate. Deputados questionaram, sindicalistas também. O clima ficou tenso e deputados de oposição até governistas ficaram indignados com a falta de transparência apresentada pelo secretário da Fazenda, Gustavo Babosa, e de planejamento a Luísa Barreto, que foram lá pra debater e esclarecer o projeto. O que ficou claro é que a falta de pagamento do serviço da dívida nos últimos cinco anos fez explodir o débito principal, hoje na casa dos 160 bilhões de reais. Quando o Zema assumiu o governo em 2019, a dívida estava em 113 bilhões de reais. Como ele não pagou nenhum centavo de juros e correção monetária, a dívida cresceu para 160 bilhões de reais. Por que isso aconteceu? Porque no último mês do governo, o antecessor, o petista Fernando Pimentel, conseguiu uma liminar do Supremo Tribunal Federal para não pagar os serviços da dívida, as parcelas da dívida, em favor da manutenção dos serviços públicos essenciais. Pimentel ganhou, mas não levou. Quem foi beneficiado foi o sucessor, então, Romeu Zema. Porque no último mês, então, ele perdeu a eleição e transferiu o governo para Romeu Zema. Pimentel, então, aliás, Zema foi beneficiado e passou a partir daí, durante os primeiros quatro anos de mandato, não pagou nenhum centavo da dívida, era como se Minas não tivesse dívida, ao contrário da grande maioria dos estados, de países, em todo o mundo. Zema cuidou apenas dos pagamentos e despesas correntes. Por isso, conseguiu colocar em dia aí o pagamento dos servidores, o repasse constitucional devido aos municípios, pagou fornecedores e arrumou esse discurso aí de ter arrumado a casa, de ter colocado Minas nos trilhos. Agora chegou, então, a hora da verdade. Disseram os secretários que se não for feita adesão ao regime de recuperação fiscal, será o colapso das contas públicas de Minas a partir de dezembro deste ano. Porque em 20 de dezembro próximo, vencem as liminares que garantiram a Minas não pagar nada da dívida. Se não aderir, terá que desembolsar de imediato 18 bilhões de reais. Se aderir, seriam apenas 4 bilhões de reais. E ficaria aí por mais nove anos sem nada a pagar. Ao final do período, em 2032, haverá outra explosão da dívida. Porque, como você não vai pagar nada, os juros de correção monetária continuarão em movimento franco, ascendente e sendo depois incorporados aí ao principal da dívida. Como disse lá o presidente da Assembleia Legislativa, Itadeu Leite, na última segunda-feira, o regime de recuperação fiscal não vai resolver o problema da dívida. Ao contrário, vai transferi-lo para os próximos governadores que o sucederão. A prefeita de contagem, Marília Campos, do PT, após estudar os planos de Zema, cravou que o regime de recuperação fiscal não equaciona o problema da dívida, mas o adia e agrava. Ela defende um movimento de pressão de Minas Gerais sobre o governo federal na busca de uma outra solução. O secretário da Fazenda, Gustavo Barbosa, alertou que não há outra alternativa e que, se ficar sem aderir, trará para dezembro próximo o impacto, então, do colapso das contas públicas, a serem pagas de uma vez só. Ele admitiu encaminhar à Brasília proposta que tramita na Assembleia Legislativa de federalização da Codemig, a Companhia Desenvolvente de Minas Gerais, que é a poderosa estatal do Nióbio, em vez de privatizá-la, de maneira que ela entrasse como pagamento da dívida, uma espécie de entrada, a primeira prestação, de acordo com a proposta do professor, o deputado professor Clayton, do PV. Ou seja, o debate apenas começou e vem mais sustos por aí. Assunto que a gente segue acompanhando com lupa por aqui. E, Orion, o nosso tempo hoje está estouradíssimo, viu? Na sexta-feira a gente volta com mais, assim, espero. Combinado, um abraço para vocês. Quem quiser saber mais, pode consultar meu blog no www.blogodorian.com.br. Um abraço a todos e façamos aí um bom dia. Para nós.